E a gente continua com mais informações pra você. Depois daquela sessão conturbada de ontem, a CPI da Covid-19 deve convocar novamente o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara. Vamos aos detalhes agora com Elton Moreira. O deputado Ricardo Barros afirmou ontem à noite que voltará à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 quantas vezes for necessário. A gente lembra que ele prestou depoimento nesta quinta-feira, depois de uma sessão marcada por discussões e muito bate-boca. Barros compareceu na condição de convidado, mas depois que a CPI foi suspensa por diversas vezes, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, encerrou a reunião e disse que o deputado terá que voltar a depor como convocado. Nessa condição, ele é obrigado a assumir o compromisso de falar a verdade. Ainda não há uma data prevista para esse novo encontro. Ontem, uma das falas que gerou muita tensão foi quando o líder do governo na Câmara disse que a CPI afastou várias empresas vendedoras de vacinas interessadas em fazer negócios com o Brasil, devido à forma que os trabalhos estão sendo conduzidos no Senado. Só que depois dessa afirmação, farmacêuticas e a Fiocruz emitiram notas negando que a comissão da CPI tenha impactado negativamente nas negociações sobre a produção e a comercialização dos imunizantes contra a covid-19 no país. Hoje não teve nenhum novo depoimento aqui em Brasília, mas os trabalhos retornam na próxima terça-feira, como é de costume. E aí E aí